Oi gente, adivinha onde eu tô e vou mostrar tudo pra vocês. Chegamos! Chegamos de Caldas Lomas! Hoje nós vamos para... Caldas Lomas. Eu vou chorar. Por quê? Por que deixei meu bebê? Eu queria que ele fosse. Passando por Alexane agora e apesar de ser sexta-feira, o trânsito tá bem tranquilo. Passamos agora o primeiro pedágio, que foi R$2,90. Tá o mesmo valor do que da última vez que a gente veio. Quatro quilômetros do trânsito. Quatro quilômetros do trânsito da saída, a rua Lógeo 020. Estamos em Goiânia agora, decidimos vir novamente por esse caminho, porque a estrada é melhor. Então estamos na metade do caminho, daqui duas horas a gente chega em Caldas Lomas. Naquele dia, como a gente vê dia de semana assim, normal, não tem nem pra ver esse engarrafamento, mas como hoje é sexta-feira... É, com certeza vai ter um pouquinho mais, aí já não sei se vale a pena vir por aqui dia de sexta. E aqui, como sempre, o sol torrano, muito quente. A gente fez uma parada aqui, num posto que tem depois de Christianópolis. Dizendo ela que é profissional de pegar. Meu Deus! Vou jogar de novo. Segunda tentativa, vamos lá. Tinha me falado que pegava toda vez de primeira, não foi dessa vez. Meu Deus, ela tá tentando de novo. Não acredito! Vai, véi! Vó, Mano, ela já tentou cinco vezes e não conseguiu. Mentira, não acredito, eu só não quero ir na vez. Véi! Meu Deus, ela convenceu minha avó dar mais dois reais pra ela, pra ela tentar ir na venda. Deixa eu te ver. Olá! Tá tentando comer? É, mas porque eu tenho mais, porque eu tenho mais, porque eu não vou dar cinco vezes mais. Não, não vou dar cinco vezes não. Foi só uma vez. Se não, eu devo dar pra tu me dar dois. É, isso foi novo. Esse último foi novo. Tá, por baixo, ó. Tem que saber, tipo, o copo tá mais fácil de pegar, né? Tem um jeito que... A profissional analisou primeiro. Tá vendo? Olha, ele solta, ele solta. Deixa eu te ver aqui. Vai, que eu sou eu, né? Eu vou falar pra ele dar. Tem que saber, não sei, tá mais chão, que eu falei pra cima. Meu Deus, meu Deus, porque eu fiquei aqui no pai por um dia, aqui. E a gente não faz por um filho, que eu vou ter fazendo isso, porque assim. Tá vendo? Eu falei que ele vai lá, 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 ele vai lá. Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. E agora vai. Eu pego o sangue, o que é difícil é você encaixar, só que aí é 4 reais que tá nessa máquina. 4 reais? 4 reais que só a minha avó deu. Imagina o... Lá vem ela, a motora da vez. Tôando coca de máscara. Vamos dar continuidade a nossa viagem, que a gente já tá quase chegando. Quase chegando. Chegamos. Chegamos. Chegamos em Caldas Novas. É isso aí. Vou mostrar pra vocês como que é o quarto. Tá uma bagunça, porque são 5 mulheres, né? Mas vou mostrar pra vocês terem uma ideia. Ó, ele basicamente é isso daqui. É um quarto bem pequenininho. Bem simples. Tem essa cama, que minha avó vai dormir nela. Tem essa outra cama de solteiro. E essa cama de casal. Aí ali tem um guarda-roupa pra colocar as coisas também bem pequeno, bem simples. Tem uma janela. E quando você vir ali, ó, uma banheira. Esse é um ponto super positivo aqui dos quartos do Hot Spring. Porque é um dos únicos aqui em Caldas Novas que eu sei que tem banheira e também tem um preço acessível. Vocês não reparam nessa bagunça, pelo amor de Deus. Tem um espelho aqui bem grandão. Aí tem a televisão. Tem o frigobar. E de cozinha só tem isso. Só tem o frigobar. Não tem mais nada. Não tem aparelho nenhum pra você cozinhar. Só o frigobar. Aí tem essa mesinha. Aqui a gente já... Meu Deus, tem calcinha. Tem um monte de coisa espalhada. Aqui a gente tem a pia. Um espelho também. E uma coisa que eu achei ruim que aqui não tem é secador de cabelo. Ele é bem... Essa parte aqui é bem simples. E tem o banheiro também, bem simples. Tem assim... O chuveiro é bom, já testei. O chuveiro é ok. Tem duchinha também. Mas ele é bem pequenininho e bem simples. Assim. É um apartamento simples. Um quarto simples. Mas pra gente que é tranquilo. A gente é super simples. Então tá tranquilo. Vai dormir todo mundo aqui. Não tem lugar assim pra você tipo se ficar separado. Mas tá tudo bem. E como eu falei. O ponto super positivo aqui do Hot Spring. É a banheira. A gente tá no quarto 1048. E a vista é essa daqui. A vista da cidade. Assim. Eu não tenho muitas essas coisas com vista. E eu gostei. Porque aqui a gente consegue ver o pôr do sol. Que se põe bem ali naquela... Ah, gente. Na montanha, né? E quem fica nos quartos do outro lado tem vista pras piscinas. Que também é uma vista muito legal. Vou mostrar pra vocês no elevador. Como que é a vista daqui do quarto. Como que é a vista daqui do hotel. A gente acabou de chegar aqui. Nós vamos ficar no Hot Spring. É um hotel muito bom. Que tem um parque aquático muito bom. Mas a única coisa que eu não gostei na hora da gente fazer o check-in. É porque não tem garagem cruz. A gente teve que pagar 40 reais a diária. Pra deixar o carro guardado. E não é aqui no prédio. Você deixa o carro guardado a uns dois quarteirões daqui. Então, essa foi uma parte super negativa que eu achei. Mas tirando isso. O hotel é muito grande. Muito completo. Tem muita coisa. Muita piscina. E eu vou tentar mostrar o máximo aqui pra vocês. O estacionamento é bem aqui, ó. Tá vendo? É. Tanto que eu acho que o carro da minha mãe é esse cinzinho. É o Nubank. É porque minhas vistas são tão péssimas. Mas eu acho que é aqui mesmo. Tá vendo? A rua do apartamento é uma. Aí você tem que virar a rua e pegar o carro. Toda vez que a gente sai, a gente tem que virar a rua e pegar o carro. Então, por isso que eu achei negativo essa questão. Tem um estacionamento na rua mesmo do apartamento. Mas eu não entendi por quê. Mas o nosso tem que ser esse aqui. E 40 reais pra você deixar o carro aqui. Tudo bem que ele vai ser 24 horas vigiado. Mas não tá perto, né? Então é ruim. E a gente veio de Uno. A gente veio com Uno da minha mãe 1.0. Mas foi super tranquila. Ele deu super conta do recado. Demorou um pouquinho pra chegar. Mas deu tudo certo. Vou descer agora lá um pouquinho pra aproveitar as piscinas. A gente já chegou aqui no final da tarde, ó. Soltar cipono já. O que eu sei é que tem muitas piscinas. Muita piscina aquecida. E tem piscina com água termal. Não é como alguns hotéis que só tem água que esquenta igual o Piazza. Era assim. Era água aquecida. Aqui eu sei que tem água termal de verdade. E eu sei que tem restaurante lá embaixo. Também tem como você fazer a hospedagem diretamente com o hotel aqui. E botar incluso café da manhã. No nosso caso a gente não tem café da manhã incluso. Mas tem café da manhã aqui. Você pode almoçar aqui também. Gente, quando vocês vêm pra esse hotel, não esquece de colocar esse cartãozinho aqui. Porque é ele que vai liberar a energia do quarto todo. Se você não colocar o cartão, você vai ficar sem energia. Então lembra disso. A gente não foi orientado. Mas como eu já tinha visto. Aí minha tia chegou aqui e falou que não estava funcionando nada. Aí eu lembrei que tinha que botar o cartãozinho. Então eu coloco o cartão pra liberar a energia do quarto. Aqui é bem grande. Corredor enorme. A gente ficou no quarto 1048. Então é um dos últimos quartos. Até a gente chegar lá no elevador. É um pouquinho longe. Eu posso estar parecendo um pouco chata, né? Porque eu já reclamei que o estacionamento é longe. Agora eu reclamei que o elevador é longe. Mas é porque quando a gente faz uma viagem dessa, a gente quer descansar. Então o máximo de conforto que a gente conseguir, a gente está aceitando. Mas não estou reclamando. É só porque realmente quando você viaja assim pra um lugar, você quer que tudo seja perto nas suas mãos. Porque você está pagando. Então quando uma coisinha, você já tem que fazer um pouco de esforço. Aí perde o sentido. Essa seria a visão que a gente teria se o nosso quarto fosse virado pra esse lado, né? A pessoa chega aqui e não aperta o botão, né? Agora é esperar descer pra depois subir de novo. Ó, e caso você goste de descer a escada, você pode descer de escada também, ó. Depois de alguns minutinhos, pronto. Peguei o elevador. Olha que legal, gente. Ah, que bonitinho. Tá uma gracinha, ó. Gente, agora eu vou aproveitar. Não vou conseguir gravar muito porque vai ficar escuro. Aqui, ó, que é a parte de alimentação. Tem restaurante. Parece ser bem grande, mas deve ser bem completo. Então, minha primeira impressão daqui, que aqui é muito bonito, muito grande. Tem piscina de tudo, de todo que é jeito, mas tá bem lotado. Claro, né? Sexta-feira, final de semana, não tem como. Então tá cheio. Eu tô acostumada mais em dia de semana pra Caldas Novas. Então eu sempre venho em períodos, assim, de baixa temporada. E sempre eu venho na semana. Então, sempre eu pego os parques, assim, bem vazios. E hoje, como dezembro e final de semana, não tem como, né? Tá bem cheio. Mais uma vez, não é que eu tô reclamando. Mas é porque eu tenho que falar os pontos positivos, mas também tenho que falar os pontos negativos daqui do Hot Spring. Então não é porque eu tô reclamando. Mas tem que falar. Tem muito ponto positivo aqui. É muito grande. E as piscinas parecem ser muito boas. É claro que eu vou aproveitar também. Mas eu vou falar o que eu não gostar também. Ó, o condomínio é bem grande. Por isso que loca, né? Não tem como. É que é muito grande. Mas o parque também é muito grande e comporta super bem as pessoas. Ó, é que é o restaurante. Também bem grande. E eu acabei de vir lá de baixo, ó. Ali as gatinhas, ó. Tá vendo como aqui é grande? Só depois de 30 minutos que eu achei as bonitas. Minha vó, linda e maravilhosa. Agora eu vou cair nessa piscina. E, gente, eu vim eu, minha mãe, minha vó, minha tia e a Marina. Não vim com o Cauê e nem com Eliseu. O Cauê ficou em casa. Tirei esse final de semana pra descansar, pra ficar sozinha um pouco, dormir bem. Desde quando ele nasceu eu ainda não consegui ter esse descanso. Então esse final de semana é pra isso. Qual a primeira impressão de vocês aqui? Eu gostei. Só vou me estar sendo aqui que é longe, mas não tem problema. É, não... A rodada de quarto aqui é perto do centro. É, a gente vai sair e ver como que é, se é perto das coisas. Porque apesar desse ponto negativo, né, do estacionamento ser longe, pelo menos as coisas são tudo perto. Lojinha de biquíni, restaurante, tem muita coisa perto aqui. Vou entrar aqui com vocês. Ui, nossa, que água quente. Belice. Você falou que a Marina tivesse como se sentar. Quintinha, quintinha. Maravilhosa. Por aqui mesmo que eu vou ficar. Perfeita, agora eu vou curtir aqui a banheirinha. Que também não é só coisa ruim. Hot spring também tem coisa boa. E aí, gostando de ficar na banheirinha? Sim. Vamos tomar um champanhe? Estamos prontas, agora vamos na rua, né Marina? A gente não almoçou, então a gente vai lá pra procurar alguma coisa pra comer. E a gente vai de pé mesmo, porque não precisa de ir de carro. É tudo bem pertinho. Só as bonitinhas. Final de semana das mulheres. Olha como a árvore daqui tá linda. Minha avó tá ali fazendo foto. Tá linda. Aí aqui é a saída. E aqui já é a principal. Tá vendo? Quando a gente vem em maio, isso aqui era tudo fechado. Não tinha movimento de pessoas. Também a pandemia tava no auge. Mas aí agora, você já percebe a diferença. De movimentação na rua também. Hoje é sexta, né? E as lojas também, tudo funcionando. Então o hotel, ele tem esse ponto positivo. Ele é uma ótima localização. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu trabalho com artesanato e eu achei os preços muito bons. Não sei, assim, diferente. Eu achei muito barato essas lembranças aqui, ó. Achei muito barato mesmo, ó. R$13,00. Olha, R$30,00 esse daqui bem grandão. Olha, mãe, como as coisas são baratas. Então, é porque é material de gesso. É mesmo, né? Ah, tá. Ai, a gente tem muito barato. Mas o que você tem que comprar? Entendi. É porque minha mãe tá falando que como é feito de gesso, aí por isso que é mais barato. Mas mesmo assim, tá tão bonitinho. Ó, eu nem vou entrar porque eu não gosto de comprar lembrancinha. Mas, como eu gosto de economizar, mas tem muita opção legal. Aí, agora, pra gente ir pro sempre, é só a gente virar à esquerda do hotel e descer. Como eu venho sempre em dia de semana, eu sempre pego caldas novas muito vazias. E hoje tá muito movimentado. Bem que a gente dá pra ver o parquinho, ó. Então, é bem perto mesmo. É, realmente, eu gostei bastante dessa localização do Rotskrieg. Tá vendo? Tá bem movimentado. Bem diferente de quando a gente vem em maio. Olha, olha, já é o parque. Eu sempre falo que gosto de vir em baixa temporada e dia de semana. Porque eu gosto de pegar aqui com menos pessoas. Não gosto muito de muvuca. Só que até que eu tô gostando do movimento e... As lojas funcionando mais, né, também. Mais movimento de pessoa. E também, até mesmo lá no hotel, eu falei que tava cheio. Mas as piscinas são bem grandes. E ele também tem uma área de lazer muito grande. Então, não fica aglomeração. Fica assim... Mesmo com muita gente, dá pra ficar cada um num canto. Tava. Em maio, essa feira, não tava quase nada funcionando. Tava bem deserto. Tá gostando, vó? Eu tô. Primeira vez da minha... Tô adorando. Primeira vez, ó. Primeira vez que minha vó vem caldas novas. Tudo aberto, funcionando. Bem diferente. Quem viu o outro vídeo vai ver a diferença da movimentação. De maio pra agora, dezembro. Gente, tô aqui dentro da feirinha. E eu não vou ficar gravando muito aqui dentro. Porque tá muito cheio. Então, vai acabar saindo muito as pessoas. E aí, eu não gosto também de mostrar muito as pessoas. Mas tá... As banquinhas estão todas funcionando, ó. E tem muita gente. Então, eu não vou ficar gravando muito aqui. Porque não faz sentido ficar mostrando as pessoas também, né? Mas essa feirinha, ela sempre é boa. Principalmente a parte da comida. Aí, eu pedi a mesma moqueca que eu pedi da outra vez. Pedi uma e dividi com minha vó. É 25 reais. E minha tia pediu uma e vai dividir com a Marina também. 25 reais. E da outra vez eu vim. Gostei bastante. E vou repetir. Porque eu gostei muito. Dá pra duas pessoas. Vem muita comida. Gosto dessas pimentas aqui. O nome delas é a... O nome delas é o melhor. Ah, tá sujinho aqui. Ah, parquinho... Chegamos no parquinho Marina. Você vai em qual, Marina? Eu vou no parque. Então, gente. Hoje nós não vamos entrar no parque. Porque agora, pra passar da cerca pra lá, é só você comprando ingresso. É, antes era aberto. Depois da pandemia, eu acho que ficou restrito. Aí, agora... É só... Acho que pra controlar o número de gente lá dentro, só entre realmente quem for andar nos brinquedos. É, mas tá bom. Mesmo se a gente fosse andar, a gente ia ficar ali assim. Tá ótimo. E super movimentado, como sempre. Polícia aqui atrás. Estão bem seguros. Fico com o celular aqui bem tranquilo. É isso. Deixei o cabelo em casa pra descansar. Mas aí arrumei outro bebezinho aqui. Décimo, ele é que é pesado. Aqui os mickeys. Os mickeys não, né? O mickey e a mini pra tirar foto. Aqui, ó. O que eu tinha falado. Oito reais individual. Cartela com três ingressos, vinte. E roda gigante, dez. Agora vamos descer o morro. Amanhã a gente vem de novo. É isso mesmo. O que tem pra fazer, né? É, vai fazer o quê, né? Já comendo. Olha, é bem pertinho. Eu acho que sem ser, esse prédio já é aquele outro, se eu não me engano. É bem pertinho mesmo, né? É coisa assim, tranquilinha de vir andando. Agora, sério, um sonho meu é ir nesse trenzinho e eu nunca fui. Eu ia subir amanhã. Vamos amanhã.